A expectativa para a chegada do ano novo gera ansiedade em muitas pessoas. Até aí, tudo normal. O problema é quando a ansiedade acontece com frequência e em excesso, podendo até se tornar um surto psicótico. A ansiedade é um sentimento de apreensão desagradável e vago. É um sinal de alerta que adverte sobre os perigos iminentes. De acordo com especialistas, não é um estado normal, mas sim uma reação normal. Existem dois tipos de ansiedade. Ela não é considerada uma doença, mas merece atenção, pois pode evoluir para surto psicótico. Lia explica quando se torna necessário procurar ajuda de um profissional. As ansiedades simples, elas são pontuais e proporcionais à situação que gera ansiedade. E elas não despertam, não geram no homem o sofrimento. Os transtornos de ansiedade, eles são o tipo das ansiedades que despertam e geram sofrimento na vida do homem. E que muitas vezes atrapalha a sua forma de viver, de se relacionar com as pessoas, no trabalho. E a diferença, então, estaria na questão do sofrimento. Quando a pessoa sofre, aí a gente precisa se preocupar com essa ansiedade. As pessoas que sofrem de ansiedade precisam fugir do estado emocional em que estão para que se sintam melhor. Elas são normalmente apreensivas, nervosas e não costumam ter um sono reparador, devido a pesadelos ou sono leve, o que acarreta cansaço e falta de energia no dia seguinte. Mayude Amorim conta que sofre com esse problema há bastante tempo e explica como se sente. É fazer tudo no limite, tudo rápido. Resolver tudo no menor tempo possível. O tratamento indicado é a psicoterapia com a ajuda de um especialista. É importante, em primeira mão, que se procure uma psicoterapia individual. Dependendo da gravidade dos sintomas, procurar também uma orientação psiquiátrica para ver se vai ser necessário entrar com uma ação medicamentosa ou não. No caso da Mayude, ela conta que com o tempo desenvolveu um jeito próprio de lidar com ansiedade, sem precisar de medicação ou mesmo terapia. Minha casa é um refúgio de paz. Eu, meu marido e minha filha, rodeado de grama, então eu gosto muito de cuidar daquelas plantas. Eu acho muito que o trabalho não me faz, mas isso aí me ajuda muito. Outras informações sobre a ansiedade estão disponíveis no nosso site.